Mais uma vez com vocês aí, Carlos Maggioli. Se vocês gostaram do vídeo, dá uma curtida, entendeu? Se puder se inscrever no meu canal, vou ficar maravilhado e agradecido. Venho com mais um vídeo para vocês aí. Vou fazer aqui a substituição da pastilha do palio. Então, palio aí, active, active, né? Actative, coisa assim, entendeu? Eu não sei falar direito. Palio, entendeu? 2015, fazer a troca aí das pastilhas, fazer a retirada aqui, já comprei já aqui, pastilha nova. E eu vou fazer a substituição aqui, vou desmontar aqui para vocês verem. Fácil, 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 ó. Já afrouxei aqui o parafuso aqui, ó. Parafuso principal aqui e tem o outro aqui embaixo com a chave 7 de Allen para fazer a retirada, tá? Já já eu volto com mais um pedaço do vídeo com a pinça do lado de fora, tá? Voltei mais uma vez aí, ó. Com a pinça, a parte da pinça, né? Aqui a base fica com a parte da pinça aqui retirada. Calma aí, Zoiudo, calma aí, Zoiudo. Tem um Zoiudo aqui, ó. Esse cachorro é cego, coitado aí, ó. Cheirando aqui, ó. Sai pra lá, rapaz. Vai, deixa eu... Deixa eu gravar o vídeo, rapaz. Sai. Aí, mostrando pra vocês aqui, ó. Deixa eu fazer a retirada aqui. Olha como que tá gasto. 2015, hein? 2015. Pastilha de freio muito detonada. Muito, 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 muito. Eu vou fazer a substituição dela, entendeu? Original ainda. Essa aqui é original, nunca foi substituída. Entendeu? Essa aqui, aqui é a principal. Também tá muito detonada, ó. Já não tem nada, praticamente. Tava rodando aqui, quase ferro no ferro, ó. Comi um pouquinho. Com certeza comi um pouquinho. As marcas, entendeu? Aí eu vou fazer a substituição por essas daqui, entendeu? Essa marca aqui, ó. Vou colocar essas novas aqui, entendeu? Fazer a substituição, encaixá-las direitinho. E vou fazer também do outro lado, entendeu? Dos dois lados. Pra ficar tranquilo, o outro lado tá pior. Se aqui tá assim, o outro lado com certeza tá pior. Aí pra fazer isso, a gente tem que fazer o quê? Pegar aqui, ó. Enfrochar aqui no carro, aqui. O do... O... A tampinha do... Do burrinho central, onde fica o fluido de freio, entendeu? Você tem que frouxar ela pra você vir aqui e encolher, encolher isso aqui, ó. Você com a pinça aqui no lugar, ó. Deixa eu tirar a nova aqui, vou mostrar. Você com a pinça aqui no lugar, no local aqui, ó. Você com ela no local, você só frouxa ali, frouxe o parafuso principal. Você vem com a chave de fenda, pressionando aqui, forçando pra ela encolher esse burrinho aqui. Entendeu? Esse burrinho aqui que fica preso aqui na pinça. Pra você poder fazer a retirada. Porque se você não fizer isso, ela não vai soltar. Ela não vai soltar, tá? Daqui a pouco eu volto mais com um pedacinho do vídeo aí. Entendeu? Eu aprontei já o lado direito, o lado do carona. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O lado do carona já montado. Com a pastilha nova. Minha mão tá suja pra caramba. Mas é, já montado aí com a pastilha nova, direitinho. Entendeu? Agora eu parti pro outro lado. Aqui eu já afrouxei aqui, ó. Eu puxo. Puxo aqui. Puxo aqui. Vamos ver o estado delas. Calma aí, calma aí, calma aí. Opa. Solta aqui. Um minutinho. Um até já ficou aqui, ó. Olha o estado dela. Fica difícil, né? Você frear. Entendeu? Tava todo desintegrando já. Desintegrando. Também tá um pouco comido aqui. Entendeu? Olha a outra aqui como tá presa. A outra tá presa aqui. Faço remoção. Entendeu? Faço remoção aqui com a mãozinha só aqui, ó. Vou resolver aqui, ó. Já tirei aqui. Entendeu? Aí conforme a gente tira essa daqui. Olha como que ela tá. Olha essa daqui. Olha essa daqui e a original. Nova. Entendeu a diferença. Diferença demais, hein. Ó. Daqui pra cá, ó. Ó. A diferença. Comeu bastante, né? Vê aí. Aqui já tá desintegrando. Aí vamos botar essa nova aqui. E igual eu falei. Pra colocar ela, você vai colocar a pastilha aqui, ó. Ela se encaixa assim. Beleza. Mas pra você colocar, você tem que pressionar esse burrinho aqui, da roda, pra ele entrar, ficar praticamente por igual aqui, pra você poder colocar as duas. Coloca uma, encaixa aqui direitinho essa aqui. A outra não tem. A outra pega lá de fora. Coloca a outra do lado de fora aqui, encaixa. Se não tiver encaixando aqui no disco, aí você tem que pegar uma chave de fenda, uma coisa que não afete. Aqui, essa parte aqui do, da pastilha, entendeu? E forçar pra dentro. Mas, e outra coisa. Tem que tá com a tampa do cilindro de freio central, do burrinho central, aberta. Pra ele poder retornar. Porque se tiver fechada, ele retorna. Com muita pressão, mas ela volta, que vai dar ar. Mas não vai vazar, entendeu? Tá tranquilo então, já já tô voltando, tá? Um abraço aí. Mais uma parte do vídeo, terminando aí. A colocação já dos dois lados, entendeu? Tem que colocar essa molinha aqui, ela é meio chata de colocar. Para fixar aqui, entendeu? Não ficar vibrando aqui a pastilha, quando tiver mais gasto, entendeu? Fixar melhor aqui e não ficar trepidando. Agora eu vou fazer a troca aqui, a substituição também. Do óleo de motor, entendeu? O motor aqui, sintético, entendeu? 5W30, API, entendeu? E a substituição do filtro. Filtro. O motor tá sujo assim, porque o carro ficou guardado. A pessoa não quer lavar o motor, entendeu? Aí fica assim mesmo, tá? Abraço pra vocês aí. A quem gostou do vídeo aí, substituição das pastilhas do palio, entendeu? Gostou e dá uma curtida no meu canal. Se puder me seguir, eu agradeço. Valeu, um abraço aí. Mais uma vez aí pra vocês aí. Carlos Maggioli. Valeu, gente? Um abraço aí. Tchau. Tchau. Tchau.